Então gente, nosso campeonato vai começar! 7 de setembro dos participantes e o prêmio é de um troféu para a dupla vencedora! E a gente passe por algum momento de dor Sorte a gente encontra, fé a gente sempre tem A vida é ganhar ou perder, conquistar tudo que se quer ter, perder Sorte a gente encontra, fé a gente sempre tem A vida é ganhar ou perder, consta tudo o que se quer ter Quer ter A vida é ganhar ou perder